Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de recebidos do mês e dessa vez quem me enviou foi a lodinha Encanto Cosméticos Ela é a minha nova parceira, gente, a nova parceira do blog e eu tô muito feliz de vir gravar esse vídeo pra vocês Porque foram muitos produtinhos maravilhosos, nacionais, coisa boa, gente, coisa boa mesmo Essa lojinha, gente, pra quem não conhece, eu acho que tem pouca pessoa que não conhece, né? Tem produtinhos nacionais, internacionais, os produtinhos estão na pronta entrega e assim, muitas pessoas que eu conheço já compraram na Encanto Cosméticos E também eu dei uma olhada no Facebook da lojinha e muita gente elogiando, dando qualificação positiva Então assim, se você quer saber se a loja é confiável ou não, é bom procurar e tudo mais E eu achei a loja super confiável, a embalagem já veio tudo certinho, veio com plástico e tudo mais, não quebrou nada E assim, muitas pessoas falam bem dessa loja, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link do Facebook deles aqui embaixo O nome da loja é encantocosméticos.com.br e pra quem quiser ver, pra quem quiser conferir, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu recebi e vamos lá Veio pra mim duas paletinhas da Belle Angel, essas paletas tem a cor tipo 3D, metalizada, sabe? Duas paletinhas da Belle Angel Veio pra mim esse shampoo da L'Oreal, esse daqui é o Absolute Control Veio pra mim também essa ampola aqui da L'Oreal, que é a Power Stair Repair Veio com esse biquinho aqui também aplicador Depois eu mostro pra vocês como usar, tá? Recebi 4 glitters da Dylos O primeiro que eu vou mostrar é esse rosinha aqui Veio também esse marronzinho O prata E o azulzinho Chegou pra mim também dois pigmentos da Toque de Natureza Que são esses dois aqui Olha só a pigmentação dele, gente Espero que esteja dando pra ver Esse branquinho e esse verde água O verde água eu tô usando ele agora nessa maquiagem que eu fiz Veio também quatro batons da Dylos Vou mostrar aqui pra vocês Esse daqui, um rosinha Ui! Duas bases da Toque de Natureza A número 2 e a número 3 Eu tava louca pra experimentar, gente, essas bases Cês não tem ideia Três máscaras de cílios Essa daqui é a Colossal da Maybelline A outra é da Dylos As outras duas é da Dylos e uma é da Maybelline Olha só Esses lenços removedores de esmalte também Chegou pra mim Da Fenza Eu já fiz o post deles no blog Quatro pigmentinhos da Dylos também, gente Olha só São esses aqui Esse batom que eu ainda não experimentei Porque eu vou fazer o primeiro post no blog Queria mostrar bonitinho assim pra vocês Mas dá vontade de abrir tudo, minha gente Ele é da Beauty Color Ele é um batom hidratante de longa duração Com vitamina E e cores intensas Esse daqui Esses adesivos de unha Olha só pra vocês verem Gente, e agora o melhor do dia Chegou pra mim Um kit de pincel da Macrylan Vou mostrar aqui pra vocês Ah, esse é muito São no total 15 pincelzinhos da Macrylan Vem esses aqui, ó Pra sombra Pra boca Pra pele Gente, vem muito, muito, muito pincel Eu vou deixar tudo lá no blog também, tá? Vou fazer resenha de um por um Vem pincel Pra base Pra... Nossa, pra blush Pra delineador Ui! Pra delineador Nossa, olha só o tanto, gente Vem muito pincel Esses aqui são da linha Eco Da Macrylan Tentei vontade de experimentar Então é isso, gente Os produtinhos que eu recebi hoje Eu espero que vocês tenham gostado Eu quero testar muita coisa Já coloquei algumas resenhas lá no blog Vou deixar o link do blog assim Pra vocês acessarem Tudo certinho lá Foi a Ellen que me procurou Entrou em contato comigo Ellen, muito obrigada Muito obrigada A equipe da Encanto Cosméticos Eu adorei os produtinhos Que chegaram aqui pra mim Veio tudo certinho Tá bom, gente? E é isso Um super beijo Tchau, tchau! Música